Eu, durante anos, não sei se provavelmente até ainda agora, eu estava a fazer um espetáculo de stand-up com base nisso. Estou porque és burro, Heitor, és burro. Deixa-me só apresentar-te às pessoas. Hoje o nosso convidado, começa esta semana, é Heitor Lourenço, meu caro amigo, colega de profissão, excelente ator, excelente contador de histórias, gajo boa onda, boa vibe e ele estava-me a contar que o episódio que toda a gente se lembra, porque tu já foste notícia durante... E não cumprimenta os senhores. Cumprimenta-lá. Pronto, já cumprimentei, olá, olá. Foste notícia durante algumas semanas porque foste detido, porque confundiram-te com um árabe e bombista. Confundiram-me, não foi com um árabe, confundiram-me com um terrorista. Com um terrorista, um árabe terrorista. Não me confundiram, afirmaram mesmo que eu era. Sabes que eu, quando eu chego à polícia, a primeira pergunta que me fazem não é então vamos lá esclarecer, vamos lá o que é que... Não, a primeira pergunta que me fazem é assim, porquê é que você ia fazer-se explodir uma bomba dentro do avião? Logo, assim. E tu ficas, porque eu não percebia nada, não percebia, não sabia o que é que se estava a passar, percebes. Já contaste essa história milhares de vezes. Milhares de vezes. Uma delas, muitos contornos. Ainda por cima, porque eu não sei se sabes, e é uma coisa, isto foi notícia de abertura de telejornais como a CNN, de notícia de front page dos Independents, dos Daily Mirrors da vida. Diziam português actor, diziam isso? Português actor. E havia alguns, um polaco, há coisas que ainda me lembro, que eu não quis ver nada, mas há coisas que ainda me lembro. Havia um polaco, que eu estou a expedir para me tradizirem, um dos tempos mais tarde, porque eu na altura zero, havia um polaco, lembras-te que nós, não, tu não fizeste isso, mas foi a seguir a termos estado a trabalhar na Floribela, que foi onde acho que nós nos conhecemos. Sim, sim, foi. Exatamente. E a seguir fiz a Rebelde, Rebelde Way. Então imagina, um jornal polaco, ator, rebelde. Juntaram tudo. Juntaram. Juntaram. Ator de uma série rebelde. Terrorista, bomba. Terrorista, bomba. Detido. Não vais contar o episódio, porque se quiserem saber o episódio... Opa, tem aí na net. Tem aí na net. Vão a metamorfose ambulante, contaste este episódio. Olha, contei, exatamente, boa ideia. Isto já dá para fazer links. Pronto, é link. Portanto, vão, procurem, metamorfose ambulante, Heitor Lourenço, está lá a história contada ao Pedro, com as nuances que o Pedro quis explorar. Sim, mas abarcarmos... O que eu estava aqui a explorar contigo, e isso é muito interessante, não sei se já contaste isso a alguém, se quer, olha, lá está, é uma vertente que nunca falaste. Era o facto de tu, se fosses americano, por exemplo, já estavas a ganhar dinheiro com esta história, porque é uma excelente história. Claro, tinha ganho muito dinheiro, sabes porquê? Logo à partida, porque todas as pessoas, assim que saiu a notícia, todas as pessoas, desde a área da informação, a área do entretenimento, todas as pessoas me queriam. Eu era a pessoa mais querida do país para ser entrevistado. Isso, noutro país, como tu sabes, nós ganhamos. Ganhamos, pois, tu hoje tinhas, sabes o quê? O musical. Já tinhas o musical. Terrorista, terrorista. Já tinhas o musical. A tecer uma enxecadaria. É para era, era. Não, e depois sabes que, como tu sabes, tu já fizeste stand-up, não já? Já, 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 já. O stand-up é uma coisa muito baseada na tua experiência, não sei o quê, e tu, além de ganhais dinheiro que podia até ter ido a uma ópera da vida, a Ellen e essas coisas, onde és pago, já tinha um bom pé de meia, e depois a seguir capitalizava e fazia um espetáculo ao entorno disto e pronto. Aí recorrias as capelinhas todas. Claro. Nunca pensaste em, portanto, capitalizar isso? Nunca te passou pela cabeça? Porque, de facto, repara, sem pensar em termos, ah, estou a ser, estou a aproveitar aqui das pessoas e da curiosidade das pessoas, porque é uma excelente história. Sim. E isso podia ser um mecanismo, um gancho para tu fazeres uma coisa criativa da tua autoria? Sim. Não? Depois, mais tarde, ocorreu-me isso. Então, se calhar era giro fazer, porque eu gosto muito dos live shows e dos espetáculos do one-man show. Gosto imenso. Não necessariamente o stand-up, porque é outra coisa, apesar, sabes que não sabes, mas eu tenho muitas credenciais e muitos pregaminhos. Eu fiz um curso de stand-up comedy, stand-up comedy, disparate. Onde? Quando? Porquê? Em Nova Iorque. Há quanto tempo? No American Comedy Institute. Há quanto tempo? Em 2010, portanto, foi há 10 anos. E porquê é que foste lá fazer isso? Porque eu estava, sabes que eu sou muito chegado a grandes crises existenciais. Todos nós, meu caro. Todos nós, mas as minhas, eu tento a revertê-las um bocado e não acredito nelas e não me apetece ser levado por uma crise existencial. E então, eu... Quando te sentes a afundar, o que é que tu fazes? Quando te sinto a afundar, deixo-me afundar um bocadinho, porque tu sabes que isso aprendi com uma professora minha no budismo, que sabes qual é a principal causa quando tu estás a afundar num rumoinho, sabes porquê é que tu não se escapas? Porque tu lutas contra. Se tu deixaste um rumoinho e não sei o quê, depois aquilo naturalmente tu voltas um bocado à tona. É um bocadinho aceitar, não é? Aceitar, ok. É um bocadinho aceitar. Deixa-te levar. É um bocadinho aceitar. Mas é aceitar não ser levado por essa tempestade momentânea, mas depois não ficar no mesmo sítio, para que não sejas comido. Comido. Exatamente. E portanto, eu dou sempre um passo para o outro lado. E não me deixo, corro à frente das minhas crises existenciais e das minhas dores, digamos. Corro sempre à frente. E eu estava muito farto. E vais fazer coisas que possivelmente não farias se não estivesse sem crise. Sim, completamente. Então a crise é quase um mecanismo de... Porque eu acho que a medida de sair de uma crise ou de um problema... É uma revolução. É a mudança, é a revolução, a revolução é a mudança. Percebes? E então eu... Mas essa vez foi mesmo um bocadinho radical. Tive a tentação, tive o apelo de mesmo mudar fisicamente de sítio. E fui viver uns tempos para Nova Iorque. Ui, gastaste lá uma granela. Uma granela. Não conhecias alguém. Não, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Não foste sozinho para Manhattan? Aluguei um quarto para Manhattan e olha que vamos cá com calma. Eu já não fiz esta aventura, já não era um menino. Sim, sim. Não sinto essa coisa da idade, nunca senti. Aliás, os meus amigos nunca se definiram por idades e as coisas que eu faço nunca se definiram pela minha idade e não a sinto a qualquer nível, mesmo ao nível sexual, não sinto. Estás um puto de 20 anos. Não, estou completamente. Ok, bom saber isso. Então, Manata... É uma informação muito importante. Não, sabes que acontece o mesmo comigo e com muita gente. Então, hoje em dia, tu és de uma geração um bocadinho mais velha que a minha. É pá, há 20 anos ter 40 anos. Em questão de oportunidades. Justamente. Que tu és para fazer. Justamente. E, pá, acho que se tu souberes agarrar e às vezes tiveres um bocado das condições... Sim, sim, sim. Quer dizer, eu também não posso negar que eu fiz esta loucura, não é? Vou para Nova Iorque viver durante uns tempos, mas porque também tinha condições. Pede-meia. Exatamente. Não fui lá, não tive que trabalhar num restaurante ou não tive que andar nos caixostos de delícias, como a Madonna ou assim. Tiveste quanto tempo? Tive 4 meses. 4 meses. E aproveitares para fazer formação? Sim, porque eu fui lá, essencialmente, porque é assim, eu... Sabes que eu gosto muito... Eu gosto muito de fazer... Eu acho que nós até já tivemos esta conversa, quando trabalhámos juntos. Eu gosto muito de fazer... Eu só escolhi esta profissão porque nós podemos fazer coisas completamente diferentes. E registros completamente diferentes. Mas isso, eu tive, eu ao tomar essa decisão e ao fazê-los, eu tive que ercar com as responsabilidades. E para pequenez de algumas mentes deste país, foi... eu tive muitos dissabores. Quando eu decido, que foi uma coisa mesmo que me apeteceu, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, quando eu, por exemplo, eu decido ir para a revista, é pá... Ah, coitadinho, deve estar a rasca de dinheiro. Deve estar a... Não, houve um amigo meu que me chegou mesmo a dizer que eu contei-lhe assim... Pois, ó, que as pessoas às vezes têm que te ger. Juro. Então é tão claro. Tem a imagem, o sítio, no meio da Avenida da Liberdade, tem a imagem nítida do que aconteceu. E o que é facto é que eu fiz uma revista, depois andei uns tempos a fazer outras coisas, depois fiz outra revista, e numa das revistas que fiz, sabes o que é que aconteceu? Que era o estilo de vida que eu queria. Eu estou a acabar uma revista e, de repente, um encenador francês, com uma costela portuguesa, o senhor Emmanuel Demarcy, que é o grande diretor do Teatro de La Vida, ele estava cá e ia fazer um Shakespeare, e pediu para ver alguns atores e pediu para me ver a mim. E escolheu-me a mim. Quando tu sais da revista para fazer Shakespeare? Eu saio da revista para o Nacional, Casa de Dona Amélia. É só os antípodas? Está só nos antípodas da revista? Isso é o meu conceito de vida, mas em Portugal, não sei, porque tu também és uma pessoa bastante ativa em várias coisas, não sei o quê, não sei se já te paraste. Não, por acaso não sinto esse, é o chamado catalogante, não é? Ficas assim com o carinho. Exato, carinho. Este só faz isto. Ele não pode fazer isto. Exato. Está a fazer porque... Ou então, se fazes uma coisa que não é aceite pelo grupo onde estavas, é lá está. Ou aquele chegou. Ou aquele chegou. Não é? E depois eu tive um diretor de canal que me vetou de um projeto porque disse, epá... Ele está a fazer revista. Já temos cá várias pessoas, epá, e depois isto ficasse um elenquezinho muito da revistinha. E eu não fiz esse trabalho. E por acaso até eu precisava de fazer. E depois, eu com estas coisas todas na cabeça, não perdendo o fio da tua pergunta, com estas todas as coisas na cabeça, que me... Apá, parece que não, mas às vezes, tu querendo fazer peito, não sei o que, mas moe, mas moe, mas moe. Tu saberes que às vezes não és, não podes fazer aquilo que tu queres, porque há pessoas que não te deixam e porque têm um pseudo-intelectualismo, um preconceito qualquer na cabeça, chatei-te. E eu chateei-me e disse assim, eu quero ir fisicamente estar fora durante um tempo. Então foste um bocadinho zangado com Portugal. Não bem zangado com Portugal. Ou com o sistema. Mais com esta coisa, com este jogo instituído à volta das coisas que às vezes, do meio onde a gente se move. E eu tenho uma professora, que é mais do que uma professora, é uma mestra, que eu conhecia muito novo e ela sempre, regularmente, eu tenho aulas com ela e sempre cá em Portugal. Porque eu fui, há muitos anos, fui bolseiro da Gulbenk na primeira vez que ela veio cá a Portugal e tive um curso com ela. depois ela veio cá, vem ciclicamente e eu disse, então e agora? Está na altura, já que eu estou a pensar nisso, em vez de ser ela a vir cá, eu vou a ter com ela. Ela é uma russa, chama-se Polina Klimovitskaya. Lindo nome. Lindo nome. Uma rapariga, não, ela já tem uma certa idade. Uma certa idade. Polinka? Polina Klimovitskaya. Polina Klimovitskaya. Com uma história de vida incrível. Olha, essa também podias trazer cá, tinhas que ter tradutor. O meu russo é um bocadinho fraquinho. O inglês também. Não, ela agora está a viver há muitos anos. Ela está a viver em Nova Iorque, há muitos anos. E é professora de uma das grandes escolas, do Michael Howard Studios, da downtown, em Nova Iorque. E eu disse assim, eu vou para lá. E tu sabes que as aulas não são nada, não são por aí além. De caras. Estás a perceber. Tu podes, é perfeitamente, agora que só como estou a, peço desculpa, estou a pensar em Nova Iorque, só me está a sair palavras em inglês. Não, dá-lhe. Dá-lhe com o estrangeirismo. A fordable for us, portugues. E então, eu, não, dá perfeitamente. Era uma coisa, aliás, a vida em Nova Iorque é muito, 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 não é nada cara. Tem que ser seletivo, não é? O custa mais é a dormida, não é? Os alojamentos é que esquece. Agora, o supermercado, eu fazia a minha vida, eu nunca fui, eu acho que estive em Nova Iorque e praticamente nunca fui a nenhum restaurante. Portanto, cozinhaste sempre? Cozinhei sempre. E houve lá, ainda cá em Portugal não existia, agora já existe um bocadinho, mas pá, tu tinhas autênticos restaurantes gourmet de sushi, por exemplo, baratíssimo, uma caixa assim, parece-te ao ver. À venda de supermercados? No supermercado. Com os japoneses a fazer, percebes? E custava 5 dólares, 4 dólares, percebes? Tem que ir ao supermercado, parece uma vez que for a Nova Iorque, tem que ir ao supermercado. E vai, e os supermercados, a comida vegetariana, eu sou vegetariana, a comida vegetariana. Diz isso com algum pesar? Com algum pesar, porque isso também, lá está. É o que dá, ter ética. Colocam também um rótulo às vezes, percebes? Sabes que eu, há uns que não, mas eu sou, eu sou, eu sempre disse, é pá, fogo, é que tu também não facilitas, é que eu sou vítima e dou-me à morte a ter muitos rótulos. Eu tenho muitos. É vegetariana, é budista, é o gajo das revistas. É muita coisa. Olha, aí também, sabes, também foi um grande preconceito. Eu não sei porquê, não foi de toda uma coisa que eu controlei. Quando eu era bastante novo e quando eu comecei a fazer algumas coisas no domínio da televisão que se notaram, é pá, não sei porquê, não me perguntes, eu comecei a ser muito procurado na altura pelas revistas Cor-de-Rosa e do Social e terávamos fotografias, eu ia e não sei o quê, é pá, mas é, não é? Com quem é Heitor Lourenço? Exato. Com quem é que ele está? E vinha e aparecia muito não sei o quê. Está com quem? É pá, e isso também foi um grande handicap para mim, porque eu já não posso ser uma pessoa séria se eu vou, se eu saio à noite e sou fotografado e vou àquela festa e à aquela... E tu és sempre foste muito das paródias, não é? Tu gostas muito de sair à noite? Ou não? Nunca gostei muito de sair à noite. Ah, ok. Eu pensei que se estivesse a queixar é por isso mesmo. Não. Não, não, não. É só porque isso e depois também se reflete, porque depois não te tomam... Ah, se ele sai é um tontinho e não é... Ah, não é sério. Não é sério, não é sério. Agora, na altura não podias fazer os teus stories? Não podias fazer as tuas coisas? Exato. Mas depois, eu sempre fui... Não estou aqui a nada a fazer de vítima, porque foram coisas muito escolhidas, percebes? Eu não me faço problemas nenhuns. Esta coisa foi o escolhido, isto que nós estamos a falar, foi mesmo muito escolhido e foi mesmo aquilo porque eu me tornei ator, é fazer todos os registros. Eu adorava viver num país onde me dessem a oportunidade de fazer isso, de saltar do Parque Meier para o Dona Maria. Oitor, sinceramente, sequer há uns anos... Sim, sim, tens razão. Era mais difícil. Sim, exatamente. Não, não, não. Hoje é muito mais fácil de saltar de registro, as pessoas que respeitam-te à mesma. Sim, 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 sim. Agora, sim. Agora... Nós ainda somos do tempo em que quem fazia novela não estava com a malta da televisão, da malta do teatro. Eu quando comecei, exatamente, e eu, como sou um bocadinho mais antigo do que tu, eu ainda sou do tempo em que eu comecei no teatro. Para acaso é mentira, eu comecei no cinema com uma coisa muito fugaz. Ui, então é do cinema. No cinema. No cinema. E depois vou para o teatro e não faz não sei o quê. E nós, o meio teatral, sabes como é que nós dizíamos? Nós não dizíamos a ninguém que íamos fazer televisão. Vá cá um mês, diziam assim, olha, vai fazer um papel numa série, numa saquê, não sei o que mais. Tu andavas caladinho, não dizias. E na véspera dizias assim, eu lembro perfeitamente, isso acontecia, estávamos, por exemplo, a tomar um café e na véspera assim... Amanhã lá vou. Que sacrifício. Que sacrifício. Pode ser obrigado. Epá, amanhã lá vou. Porque era muito mal visto. Pois, pois. Eu tive uma grande companhia, todos nós, parece que estou a falar em mim, parece que estou a dizer... Não, é toda uma geração, não. Não, porque não sou nada, não sou vítima de nada, aliás, porque nada mesmo. Mas eu tive um encenador de uma grande companhia que eu respeito imenso até hoje e de uma grande companhia que marcou o teatro em Portugal, que não vou dizer o nome de todo, mas que estava quase, quase, quase a fazer a peça, estava a fazer uns castings já muito... Sim, o chamado shortlist. Exatamente, estava quase a ser dirigido para entrar nessa peça e há um dia, ah, depois eu também fiz outra coisa, antes da revista, eu fui da minha geração, das primeiras pessoas a fazerem publicidade. Ui, outra coisa, vendido. Vendido. Já se vendeu. Eu era, não sei se tu te lembras, o anúncio... Já se vendeu. Claro. A ver se eu encontro aqui na net, como é que se chamava? Era o quê? Os donuts, um donut por dia. Será que encontrou isso? Há pessoas que ainda se lembram desta coisa e eu era o parbo, que lá estava, era um parbo. Espera aí. Donut? Heitor Olenso, será que aparece? Talvez, não sei, não faço ideia. Eu uma vez enviaram um daqueles gajos que... Ah, espera aí, é isto? Epá, vamos tão ver isto. Mostra aí, mostra aí. Há pessoas que já nem... Olha, olha o Dido Lê. Estás a ver o Dido Lê? Olha ali o Dido Lê. Ele começou na publicidade. Olha, este é o Afonso Vilela. Eu... Olha, olha, olha. Lina com caralho. Olha, estás a ver, lindo. Já ator. Esta era uma miúda atriz. O Dido Lê. O Dido Lê. O João Dido Lê. Mas o Dido Lê na altura não era ator, pois não. E olha, esta miúda, olha aqui, há uma aqui, uma miúda que chegou a ser... Uma apresentadora de televisão, olha, estás a ver. Em 1993. Eu comi tantos, tantos, tantos destes bolos. Diz-me, gostavas de donuts. Gostava imenso e tive vários anos sem conseguir comer. Pois que pudera. Comeste logo por anos. Imensos. Porque isto foi feito durante um dia inteiro e eu sempre a comer, a comer, a comer. Olha, ali também este senhor, quando viu este coisa, chorou. Pois ficou muito emocionado, muito emocionado. Bem, só estávamos aqui uma data de temas. Estávamos lá. Então, eu, na altura, ele disse, ai, eu vou dar-me a sensação que você ontem viu na televisão. Ah, e eu, sabes, aquela coisa. Sim, sim, por acaso fiz. Completamente fiz, é um anúncio, deve ser... E eu vi que naquele momento andávamos já uma semana a trabalhar. Perdei-te o papel. E ele muda a... Transfigurou-se. Sim, sim, está bem, está bem. E a partir dele, não, eu acho que está bem, está bem. E não fui eu. E já viste como é que as coisas são, que agora é exatamente o contrário. Agora é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Quanto mais exposição tiveres, quanto mais nas revistas apareces, quanto mais seguidores tiveres... E até escândalo. Até uma coisa... E até escândalo, porque o escândalo dá seguidores, chama a atenção, seguidores, mais seguidores nas redes sociais, mais... Aliás, até te vou dizer, a história com que nós começámos... Nós, um bocadinho... A história com que nós começámos, do... Do episódio... Eu a tentar pôr uma bomba no avião. Essa história, hoje em dia, rendia muito mais por si só. Nem era preciso eu fazer aquilo que nós estávamos... Eu capitalizava isto nas redes sociais. Completamente. Completamente. E era hoje... Naquela... Parece incrível, mas em 10 anos mudou mesmo muita coisa. Sim, sim. O paradigma mudou completamente. Completamente. Essa história hoje... O nível de história e o nível de... Uau! E não sei o que, não sei o que mais... Mas também é capaz de durar só 3 ou 4 dias. Porque também hoje... Sim. A velocidade com que as coisas deixam de ser notícia... É notícia hoje 3 dias. Depois é... Sim, sim. O que é que está a acontecer agora? Exato. Olha, o que está a acontecer agora, Heitor, é que eu tenho... Estou tramado contigo. Ah, tá? Porque tu és um conversador, Renato. Pois é. Gostas de conversar, eu gosto de ouvir. E tu também. Mas tem muitas perguntas... Não, não. Estamos no princípio. Tenho aqui muitas perguntas para ti. Que os nossos patronos fizeram o favor de te colocar. Ah. Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Sejam patronos, malta, vá lá. Não custa nada. Aliás, custa. Custa um euro por mês, no mínimo. Estão a apoiar aqui o Maluco Beleza. Tu, jovem, que estás a ouvir o podcast. Há muita gente que só ouve o podcast, pensa, estás a ouvir, estás a gostar. Não custa nada a apoiar, não é? Para nós... Estão precisados. Parece a sua dona Maria Helena das banheiras. Eu gostava, pá, gostava. Mas, cara, sabes que o antes... Não, não vou por aí. Não vou por aí. Eu gosto muito destas perguntas. Então, Micaela Tunes... E aparecem todas, mesmas que disserem mal. Sim. Estas aqui estão muito giras. Eu não li nenhuma, mas os nossos patronos têm já um filtro por natureza. Ah, ok. Mas podem pôr assim coisas... É que nunca me põem... Uma vez, em direto, fizeram uma pergunta que eu já não lembro o que era, mas era assim até algo comprometedor. Sim. Que eu já não lembro o que era. Como é que se afasta? E era um programa da manhã. E eu ri muito, ri muito e não sei o quê. Mas para acaso até nem era verdade, era mentira. Mas era um... Já não me lembro... Uma pessoa que telefonou para lá a dizer que me tinha visto numa festa e que eu estava a fazer isto e não sei o quê, não sei o quê. Mas para acaso até era mentira e não sei o quê. Mas houve lá. Sim. Nunca se sabe, não é? Oh, Heitor, é verdade que estavas a drogar-te no final de ano na Figueira da Foz. Opa, eu sei que eu ouvi estas histórias também quando apresentava o curto-circuito. Ouvi as histórias que me tinham visto num final de ano na Figueira da Foz, todo bêbado. Eu nunca passei o final de ano na Figueira da Foz e tu já me conheces, sabes que eu não bebo álcool. É impossível eu estar bêbado a partir cabos. Não álcool, no drugs. Bebo um copinho de vinho às refeições. Mas isso eu sempre conhecia, sim. Nem drogas, nada. Já experimentei e pá, e não bateu. Já caíste no caldeirão. Miquel Antunes, excelente ator, diz Miquel. Certamente marcou muitas séries e palcos portugueses. Se alguma vez tentaste perseguir uma aventura em Hollywood, temos vários casos de sucesso e acho que o perfil de latino, experiente e maduro, daria um excelente vilão, como é o caso do Pepe Rapazota ou mesmo o Joaquim de Almeida e o Joaquim de Almeida. Olha, eu tenho uma história que nunca contei. Eu fiz um filme. Ok, a história... Pera, deixa-me não sequer isto com pouca circunstância. A história nunca contada. Deitor Lourenço. Bora lá. A história nunca contada. O Indeed. A história nunca contada.